A dica é, quando você morrer, não insulte qualquer coisa que aparecer na sua frente, porque ele pode transformar você em uma garotinha e mandá-lo para outro mundo. Então, Yojo Senki, ou a tradução da Light 9, seria As Crônicas Militares de Uma Garotinha, ou no anime, que seria Yojo Senki, A Saga de Tânia A Terrível, que conta a história de um assalariado, um cara que demitia pessoas em sua companhia, teve um cara que ele demite, não gostou muito, empurrou ele na frente de um trem, e ele tem uma conversa com um deus, ou criatura X, como ele chama, porque ele é ateu e tudo mais. Tem uma condição, ele revive em uma terra de fantasia, entre aspas, que seria basicamente a junção de uma Europa Segunda Guerra e Primeira Guerra Mundial, no Império, que é essa grande potência central, basicamente simbolizando a Alemanha. Não coloque nazismo nem nada do tipo no meio, porque não tem nada a ver. Você basicamente não assistiu o anime para dizer isso, não faz sentido. Você nem sabe o que é nazismo se você disser que o Império é nazista aqui. Então, pare. Com uma condição, se ele não morrer por causas naturais, ele vai ser mandado para o inferno. Ele quer, e a única maneira dele subir e ter uma vida interessante, boa, nesse universo, seria se juntar ao exército, porque ele era... Ela era uma orfan, um orfanato, uma igreja, então a vida era merda. Porque tem magia nesse mundo, e magos são utilizados na guerra, e por causa da pitidão, por magia que a Tânia tem, ela é enviada e entra no exército e tudo mais. A parte interessante, que realmente é legal no anime e no mangá, na Light Novel, é que a Tânia, você pode classificar ela como se fosse a vilã. É uma coisa um pouco cinza, porque sim, ela é um pouco vilanesca em questão de personalidade da personagem, mas ninguém é bom. Nem as pessoas que ela luta são boas. Tem sim personagens individuais com suas próprias motivações, mas ninguém é bom. Eles estão lutando a uma guerra pelos seus próprios motivos, bem mais explicados no mangá e na Light Novel, em questão de política e tudo mais, como as coisas funcionam. Mas no anime, é basicamente por questões pessoais. E você realmente não pega um herói, entendeu? Uma pessoa que, ô, boa. A não ser a imediata dela, que seria a parceira dela que ela encontra nessa aventura e tal na guerra, que seria a Visha. Há uma diferença, sim, de design, tanto da Light Novel, do mangá e do anime, mas ela seria a personagem mais boa, entendeu? Mas mesmo assim, ela não ignora o fato de que é uma guerra e pessoas morrem. Agora, a diferença entre a Light Novel, mangá e anime é nas questões de design, também algumas escolhas na questão da história. Por exemplo, a Tanya, no mangá, na Light Novel, ela parece ser muito mais poderosa por causa de um dispositivo. Ela consegue e tal, sem spoilers. No anime, ela parece bem poderosa no começo, mas não é tanto quanto no mangá e na Light Novel. Quando ela consegue o seu próprio esquadrão subindo pelos rankings no exército, ela não parece ser muito diferente dos seus colegas soldados. Sim, superior, mas não tanto assim quanto no mangá. E na Light Novel, ela parece ser quase como se fosse uma deusa, entendeu? Com poderes inacreditáveis, capazes de destruir nações. É um negócio inacreditável. Que realmente, pelo menos no mangá e na Light Novel, tem uma perspectiva que acontece que seria uma visão do futuro. Onde você tem um capítulo no mangá que diz que o Império perdeu. Isso não acontece no anime por motivos lógicos e tal. Aí você fica, caralho, mano, como é que ele perdeu com a Tanya e o poder dela é inacreditável. E é isso que faz você continuar vendo o mangá. Do anime, ele não faz isso, hein? Por quê? Simples. Porque a Tanya realmente não é tão poderosa assim pra causar uma grande diferença na guerra como um todo. É uma das coisas que eu não gosto muito na questão do anime. Outra coisa que eu não gosto no anime é que ele não é tão específico nas questões políticas que o mangá e a Light Novel trata. Questão de estratégia militar e como as coisas funcionam. e como os personagens são afetados por essa guerra e tudo mais. Tem sim essas partes emocionais no anime, mas eu acho que são superficiais e não tão exploradas como no mangá. É bem mais interessante. A personagem da Tanya recebe mais desenvolvimento. Então eu acho mais legal, mais interessante. E principalmente por causa do design da Shika, do Shiko Tojo, que muda muitas vezes a questão de como ela desenha a Tanya. Porque eu não sei se é uma mulher ou um homem que desenha. Mas desenha a Tanya em diversas situações em que ela é um pouco mais angelical e outras vezes demoníaca. O que acontece um pouco no anime, mas não é tão evidente assim. Entendeu? Então, é. Eu não posso culpar muito o anime porque, pra mim, ele é o que chega mais perto da arte original da Light Novel. Fora a Tanya, nós temos diversos outros personagens. Eles realmente são só feitos pra fazer a história seguir em frente. Sim, temos um certo desenvolvimento, um pouco na questão da personalidade, mas nunca muito profundo. Fora a vítima que seria a parceira dela e tal, na questão do anime, do mangá e da Light Novel. Nenhum dos personagens secundários são realmente muito aprofundados. Eles só são instrumentos pra que a história siga em frente. No anime, eu digo que eles são um pouco mais desenvolvidos, tem um pouco mais de tempo. No mangá, essa parte realmente não apareceu ainda. E na Light Novel, eu não li tanto da Light Novel pra ter certeza sobre isso. Agora, vale a pena assistir Yojusenki? Sim, cara. Vale muito a pena assistir. Eu acho que nessa temporada foi um dos animes fora Kobayashi-san. Kobayashi-san é muito foda, entendeu? A dragão que vira uma maid e começa a fazer coisas e tal. Eu achei um dos melhores animes da temporada. Não me julguem. Eu gosto. É um anime que sim, traz essa parte da guerra, traz a parte política e traz as consequências da guerra como um todo, em populações e tudo mais. Não tão profundo na questão do anime, mas em mangá e Light Novel tem um complemento pra isso. Então, eu indico bastante pra você assistir o anime e depois ler o mangá. Porque vai ter um complemento e você vai ver como o mangá é muito superior. Entendeu? O desenvolvimento e como ele apresenta a história como um todo. E, pois é, mano. Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui pra lugar de ver se descontrair e tudo mais. Também clica aqui embaixo. Pra você ir pro site que a gente vai subir e também se inscreve no canal. Yeah!